Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam nos incluir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristnaweb.gmail.com Noar, henricristo.tv O Pai, eterno e infame, Deus infame e valcriador do universo, das culminancias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual te os alestimíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para o teu nocimbre, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não aterra a minha realidade. Pensais que é fácil, obedente ao meu Pai, andar e lamentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando enquanto o sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nesu com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser impriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus Enganaram, fizeram prodígios E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falhos e sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome Inri, Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam nas escrituras Inri é o nome que custou preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte de amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Porque eu só vos falo Que escuto no meu Pai que é em mim Que a paz seja com todas Que venham as perguntas Pessoal, então vamos começar com as perguntas da semana passada Que não foram respondidas A primeira pergunta é de Marcos de São Paulo Inri, o Uruguai está prestes a legalizar a maconha Com o intuito de acabar com o tráfego Eles estão certos? A maconha é mesmo menos perigosa do que o álcool? Meus filhos Toda e qualquer droga Como bem diz o nome É droga Todavia Quanto mais se proíbe as drogas Mais Disseram Os traficantes Mais é necessário A figura do traficante Eu preferia falar rapidamente isso Mas infelizmente Eu tenho que dar um exemplo Porque nunca se sabe Quem sabe Algum Algum Legislador me escuta E vai tomar uma providência nesse sentido O Brasil está Evado de Escravo da droga Nos anos 20 Lá no México Proibiram o uísque Prestar muita atenção Quem diz Eu poderia até pesquisar No internet Proibiram o uísque E aí gerou A proibição Gerou a figura Do traficante de uísque Cuja personagem Mais Cuja personalidade Mais notória Que até fez história Era do Alfonso Capone Mais conhecido com Al Capone Muito bem Então tem os outros também Eles combatiam entre si Se mataram E a polícia Tinha que se corromper Também Também era corrupto Os xerifes também pegavam A cota deles Enfim E o horário O povo E o Estado Não participava dos grupos Só quem lucrava Nos Fascina Bem meus filhos Se tem esse exemplo Quem quiser pode pesquisar Na internet A história de Al Capone Aliás Nunca conseguiram prender ele Por causa desses crimes De todos os crimes Que ele cometeu Com assassino Prenderam ele Por causa do imposto De reino Não é só E morreu Por causa do imposto Olha só Como é que são as coisas Muito bem Então agora Aqui no Brasil Eu acompanho isso Desde a minha Adolescência Quando ainda Se comprava Texamil E perventina As farmácias Eu começava Os taxistas Pra ficar acordado E noito Essa coisa toda Me lembro muito bem Agora A droga foi Aumentada Foi Se criam novas drogas E novos métodos De droga E novos traficantes Agora O Uruguai Por incrível que possa parecer Quem assiste A essa história Do Uruguai Eu percebo Estou começando a perceber Que aquele homem Não é o mais pobre Do mundo Aquele presidente lá E sim É o mais sábio Dos estadistas Porque olhem bem Uma coisa Se o governo Se os legisladores Criassem leis Em vez de proibir A droga Que não adianta Só gera mais E mais traficantes Se eles legalizassem E colocassem Uma tributação Bem alta Mas bem alta E dessa tributação Prestar muita atenção Tirasse a maior parte Para fazer propaganda Explicando Os malefícios da droga Como é o caso Do cigarro Inclusive Mas tinha que ser mais rigorosa Mais ampla A propaganda E a outra parte Do tributo Usasse para recuperar Os desgraçados Os infelizes Os escravos Da droga Em clínicas Clínicas sérias Clínicas Não clínicas meramente Com o interesse De gerar escravo Clínicas que tinham O objetivo Do governo De recuperar O drogado Para voltar A ser útil A sociedade Então se fizessem Uma coisa assim Porque já que o mal Existe Então a solução No caso De um governo É a tributação Por que a tributação Elimina A figura do traficante Porque o traficante Para gerar Para forjar O escravo Ele tem as marionetes Dele que vai lá Dar a primeira dose Para iniciar Inclusive coercitivamente Um incauto A experimentar A primeira dose Eu me lembro Na minha juventude Eu vi coisas Eu nunca sei Mas eu vi coisas Nesse gênero Então quando O traficante Vai dar A marionete Do traficante Vai dar Gratuitamente A primeira dose Para iniciar O incauto Se ele soubesse Que depois Que o incauto Se tornasse Viciado Encontraria Em qualquer boteco Da esquina Ou em qualquer farmácia Para comprar Como é o caso Do uruguês Agora vou vender Nas farmácias O traficante Não ia dar De graça A primeira dose Sabendo que Depois o escravo Ia comprar Em qualquer lugar O que faz A figura Do traficante Como era No tempo Do arcapão E daí Lá Entre eles Eles se matavam Porque é Pela disputa De território Disputa De escravos Então se Aqui no Brasil E na América Latina No mundo Quisessem Verdadeiramente Administrar E governar Com seriedade Então criava-se Lei sim Os legisladores Paravam De tomar Sua cafezinha De fofoquear Da vida De uns e de outros De criar Comluio E Cambalacho E diziam Vamos fazer Pelo menos Uma boa obra Para o país Criavam leis Rigorosas E para não Criar Não complicar Muito Contratavam Os próprios Fabricantes Que já tem Laboratório Que eles tinham Que pagar o tributo Em vez de eles Darem esse tributo Para corromper As autoridades Policiais Eles pagariam Para o governo Que é Quem dá O salário Cotidiano Necessário Fundamental O salário Oficial Dos policiais Dos agentes Segurados Pronto Quem que Acompanhando O Horácio Ozinho Vai entender Agora O ex-presidente O Fernando Henrique Falava Que agora Ele está enxergando Isso Por que Quando ele estava No governo Ele não fez nada Eu acho Que ele deveria Ter feito Assim Naquela época Ele deveria Ter usado Toda a máquina Do estar Uma vez Até mandei Uma mensagem Para ele Tentei Falar com ele Sobre certos Assuntos Da sociedade Claro que Nunca me deu Resposta Como também O ex-Fernando Coro Todos os presentes Tiveram Agora Nos últimos Dez anos Não mando mais Mensagem Para ninguém Porque eu já percebo Que não adianta Mas estou Estou explicando Que se ele tivesse Condestado Com o poder Ele fez Cada coisa Aqui no Brasil Não custava Ele ter Feito isso Também Agora A esperança É orar Ao pai Que inspire Os governantes Atuais E os que Porventura Virem E principalmente Aos legisladores Que parem De pensar Só neles No umbigo Deles Pense um pouquinho No povo Também Na sociedade Esse era o ideal Já que são Remunerados Regiamente Pelo horário Público Inclusive Eu aumentaria O dinheiro Para eles Também É Toda essa Fortuna Se milhões De dólares Que diariamente São utilizados Para corromper Policiais Termina aí Nada mais De declarar Nada contra Ninguém Compreendo Humanamente Por que Um policial Se deixa Corromper Compreendo Humanamente Eu compreendo Tudo isso aí Só que Eu estou Respondendo A pergunta Né Vejam bem Meus filhos Tem perguntas Que eu posso dizer Sim, sim Não, não Agora tem perguntas Que se eu Me esquivar E vão dizer Olha o ir Não Eu estou aqui Para falar A verdade E se possível Colaborar Dar uma contribuição Para este mundo Do jeito que ele está Para ele ser menos mal Para ele ser menos perverso Para a vida Na terra Ser menos perverso Porque o que eu vejo O que está vindo Por aí Meus filhos Não é você Não vir Nada O que eu vejo Infelizmente Então é melhor Logo Arranjar um paliativo Já que Agora A coisa está feita O mal já está feita Escravidão Nessa área De droga De droga Já é em todo o país Do continente No mundo inteiro Então agora Só que tem que ver Um paliativo Por enquanto Lá nas filhas Tenho todas A minha parte Cláudia Da cidade de Ourinho São Paulo Bom dia Mestre Gostaria de saber De saber se Assim como os muçulmanos Precisam ir a Meca Ao menos uma vez Na vida Nós que reconhecemos E temos fé Em Deus Também precisamos Ir vê-lo pessoalmente Ou basta Essa fé no coração Bem Cláudia Minha filha Você vê O meu cara esteve aqui Então se você vem Uma vez Me vê Bem Muitos que não pode Que moram em outro país Em outro continente Mas quando não pode Vire aqui Me ver uma vez Então é aqui No primeiro encontro É que tu vai Responder-te A ti mesmo Essa pergunta Daí se tu sentir Vontade De ter Não sei Se uma vez por ano Sem obrigatoriedade De voltar Como muitos voltam Seja lá Do Paraná Do Paraná Do Norte Então venham Porque daí Vem falar De coração Para coração Um colóquio pessoal Onde pode Falar comigo É óbvio Que não posso Passar um dia inteiro Com ninguém Mas eu recebo Com muito amor E posso explicar Cada coisa Agora tem uns Como eu disse Que não podem Virem lá Da Austrália Ver uma pessoa Lá Representar nos outros E assim De amor Do Portugal Venho Da França Mas acontece Que aqueles Que podem Sejam bem-vindos Eu estou aqui Porque o reino de Deus É um reino Magnético De energia Sinais É luz Então ele está E será imposto Em toda dimensão Terrestre Não é por templos Não é por igrejas E sim dentro do cérebro E no coração De cada filho de Deus E eles vão aprender Sim A orar no quarto Com a porta fechada Como ensinou De dois mil anos E está em Mateus Seis versículo C Mas no teu caso Já que nunca vi Esse aqui Seja muito bem-vinda Tu Cláudio E qualquer outra pessoa Que tiver vontade De vir me ver Serão bem-vindos Aí depois aqui Depois do primeiro encontro É que as pessoas Decidem Aí eu queria Pronto Rever Uns voltam E outros continuam Só se comunicando Longe Porque às vezes Quando é muito longe Viagens internacionais É mais complicado Cada caso é um caso Mas meu coração bate De amor Por todas as criaturas Que se movem Sobre a terra E principalmente Pelos filhos A quem Deus deu O dom de ver quem sou De reconhecer-me Pela voz E pelas coisas Que saem da minha boca Tenham todos A minha paz Meus filhos Leandro do Rio de Janeiro Ingrid A minha genitora Desencarnou Quando eu tinha Dois anos Provavelmente Por questão de karma Tinha uma vida Problemática E morreu com um tiro Na cabeça Os vinte e seis Minha mãe de criação Me pegou com seis meses Ingrid Isso quer dizer Que eu também tenho carmas Por ter nascido dela Eu também morrerei jovem? Não Nada disso Necessariamente Se ela cumpriu o karma dela E olha só Como Deus foi bondoso Como se tivesse Encontrasse Uma Que te adotou Uma mãe de criação Que se tu Chamas ela de mãe de criação É sinal Que ela te criou De veras Então pronto As coisas são assim Nem sempre Porque mãe na verdade Meu filho E meus filhos que me ouvem É aquela que cria Aquela é a mãe verdadeira É aquela que dá De comer Que ensina A criança A se higienizar Essa é a mãe verdadeira Agora a genitora Gerar Ser genitora Até os bichinhos geram Até os animais geram Agora a educação A criação E isso aí A mãe Aquela que Deus colocou Para cuidar de ti É tua mãe E se ele Permitiu Que tua genitora Desenganasse Quando ele era Pequeno Porque tinha que ser Nada acontece na terra Sem o consentimento De Deus E nada também Podia ser diferente Nada E outra coisa Meus filhos Quem me ouvem Aprendam sempre uma coisa Que nada acontece Nem antes Nem durante Nem depois Nem antes Nem durante Nem depois As coisas Acontece Quando chegou a hora De acontecer E daí Ninguém pode impedir Não existe Na face da terra Nenhum poderoso Que pode impedir Uma coisa Acontece Quando chegou a hora Está claro Incluindo a aparição Do filho do homem Incluindo A minha aparição Para a humanidade Quando chegaram Chegaram a minha hora Porque eu disse Em dois mil anos Que todo o olho Me veria E aí Olha bem Não foi no século anterior Do meu nascimento E sim No século Que eu reencarnei Que meu pai Inspirou os cientistas Os engenheiros Eletrônicos Para fazer tanto A televisão Quanto a net Que é a principal Forma de comunicação No mundo atual Veja bem Não foi antes Por que não fizeram A net E os celulares E a televisão Nos tempos da inquisição Já pensou Quanto a humanidade Podia ter visto Mas não Meu pai Propiciou Que se cumprisse Exatamente O que eu disse Que todo o olho Me veria Então Era para mostrar Aí também Diz que Sobre as nuvens Eu veria Por coincidência As posas Justamente No século Que eu reencarnei Ele inspirou E inspirou Também Os engenheiros A inventar Esses pássaros voadores Que aliás Cujo nome É avião Que é de uma ave grana Para me levar Aqui para E lá para cá E não Como os fariseus Gostariam Que eu viesse eu Com asinhas voando Lá do céu Peladão Segundo eles dizem Que eu fui de carnal Para o céu Teria voltado De lá peladão E voando Teria durante dois mil anos Cresceram as asinhas em mim Isso é para fariseus Evangelhos Os filhos de Deus Raciocinam E compreendem Que lá em cima A temperatura Confina 273 graus Céus negativos Não tem água Para respirar Logo Meu pai Não me mandou De carne ostra Para cima E sim Em espírito Em verdade E ele cumpre O que ele disse Que mandou Que ele dissesse Já nos tempos Do primário Da humanidade Tu és pó Tu foste tomado E o pó retornará Sempre voltarei a ser pó Meu corpo Sempre voltará a ser pó Até mesmo Cremado Vira pó Não é verdade? Mesmo que uma baleia Engolisse Um cidadão Ser humano Ainda assim Ele volta a ser pó Porque depois Um dia ela vai dejetar Depois O que sobrar dele Vai de alguma forma Virar pó Pode ser Que é ser Consumido por outros peixes Que depois vão ser Comidos aqui na terra Acabará sempre Se cumprindo Até por causa Da lei da atração O que está previsto Pelo artíssimo Meu Senhor E Deus Murilo Ferreireto De Campina Grande Por que o Papa Está sendo adorado Mais do que o próprio Henrique Cristo? Até porque Eu não quero ser adorado Não é, meus filhos? Eu não vim aqui ao mundo A este mundo Para ser adorado E sim para ensinar Que o único ser digno De adoração e veneração É meu Pai Senhor E Deus O Supremo Criador O único ser incriado O único eterno O único ser digno De adoração e veneração O eterno Uma vez mais Então logo Por isso Porque aí Quem quiser adorar Inclusive tem pessoas Que adoram bichinhos Eu já vi Ai eu adoro esse meu gatinho Ai eu não vivo sem ele Tem pessoas que adoram Agora adorando a Deus Que é eterno Nunca se decepciona Agora adorar seres mortais Quando O tempo dele Como se na terra Pessoal Mas isso que adoram O argentino Que tu acabou de falar São os mesmos Que adoraram o alemão antes Que adoraram o polaco antes Nada contra Cada um escolhe O objeto de adoração Eu já não adoro o objeto Eu adoro o meu Senhor E meu Deus Meu Pai Deus Supremo Criador Aliás ele deixou Bem claro isso Eu sou o Senhor Este é o meu nome Não dividirei com outros Os louvores Que só a mim pertencem Isaías 42 Versículo 8 Não dividirei com ninguém Uma coisa assim Eu não lembro bem agora Mas pode dar Tenham todos a minha paz Tomás Santos De Porto Alegre Senhor Quando virá Porto Alegre? Ai meus filhinhos Meu filho Tomás Eu estive em Porto Alegre A última vez Bem na verdade Falei na praça da Alfândega Na rua da praia Em 81 E agora para voltar A Porto Alegre Eu só me deslovo Para aparições públicas Assim quando Alguma organização Me convida Porque né Então O dia que os gaúchos Se organizarem Me convidarem Para um evento Lá em Porto Alegre Seja em uma universidade Seja Mídia Ou que seja Até volto Para a praça da Alfândega Mas sempre que me convida Então a resposta Está dada Se tu tens Bala na agulha Reúna-te com os Que tu amas E que te amam E providencia A minha ida Lá não cobro cachê Nada Porque eu não sou artista Né Apenas O ônus Do deslocamento Tenham todos A minha paz Isso vale Não só para São Paulo Mas para o Brasil inteiro E para o mundo inteiro Ismael da Cunha Lopes De Brasília Por que as vezes Chegam até nós Conhecimentos Que não podemos usar ainda Ou então Ensinamentos Que muitas vezes Entram na casa Do transcendental E que não é compreendido Pelo resto da humanidade Apenas pelos cientistas A partícula Que se move no tempo Sabe qual é? Chegam as informações Às vezes Para algumas pessoas Que não podem ser Utilizadas na hora E Porque Deus está Preparando Essas pessoas Para ninguém Nem todo mundo Ser amanhã De surpresa Eu sei Que essa pessoa Estava Como é o nome dela? Ismael Ismael O homem, né? Eu sei dizer Eu sei o que ele está falando Porque eu vivi isso Na minha pele Quando criança Que eu tinha visões De coisas Que eu não podia falar Com ninguém Que ninguém compreenderia Entendeu? E daí Eu não li isso Mas é A vontade do pai De inspirar De mostrar alguma coisa Quando a coisa realmente É que vai acontecer Assim como teve pessoas Que vislumbraram Muito tempo antes De acontecer Até A atual mídia Tem tantas coisas Na ciência Por exemplo Na oftalmologia Imagina Uns 50 anos Atrás O oftalmologista De 50 anos Atrás Alguns já conseguiam Enxergar Os milagres Que estavam Reservados Para o século 21 Mas eles não tinham Um medo Que É um conjunto De coisas Não adianta O senhor Dar uma visão Para uma pessoa E ele dá Mas não deu Para os outros Que vão participar As descobertas científicas Elas são sempre assim Como se fosse uma espécie De conjunto Um jogo De xadrez Que requer Assim Uma orquestra Que requer Harmoniosamente O conjunto De participantes Então às vezes Tem coisas que dá Para fazer sozinho Mas tem coisas que não Aí a reclamação dele Que a pessoa vê Fala no ambiente social E os outros Não Você está de louco É um caso de Galileu Então daí Para não ficar Taxado de louco Ele cala E pronto Quando ele vê Que é coisa muito Absurda Aos olhos Dos tiráquios Contemporâneos Entende Teve muitas pessoas Que viram coisas Que estão acontecendo agora E que não tiveram Como partilhar Na época Entende E daí outros Depois que o indivíduo Partiu O visionário Aí começa uma área de lá E as palavras ficam Olha só Então vamos ver se dá É assim Os cientistas sabem Do que eu estou falando E os intelectuais E os livres pensadores As cabeças livres Compreendem assimilar E assimilam minhas palavras É o meu passo Karim Guimarães Moro no interior da Bahia Amado mestre Qual a sua opinião Em relação à física quântica Que está cada vez mais Se encontrando com a espiritualidade E respondo Que primeiro de tudo Ele deve sempre dizer Seja quem for Não dizer Moro Moro Talvez seja uma vila Uma pequena Tem que dizer o nome da cidade Essa é a ordem do Senhor Para haver A conexão entre eu e a pessoa Ela pode usar o seu dono Se não quiser se declinar Mas tem que dizer O nome da cidade E do estado Enfim Essa é uma coisa Eu nem vou explicar Por que o Senhor Me mostrou Que tem que ser assim Agora A física quântica Que é do valor Pois é No tempo certo Na hora certa O que tem que ser Será Porque como bem É previsto A maioria sabe Que não existe Quem possa impedir A prosperidade De uma ideia Quando ela chegou Quando chegou a hora dela E assim também A física quântica Tão falada Tão divulgada Já nos últimos tempos Na hora certa Vai ser assimilada Assim como tem muitas coisas Na ciência Que anteriormente Ninguém aqui no ocidente Por exemplo Dá valor Como a apocultura Pois é Eu conheci nos anos 70 médicos Que conheci Me até chorava De indignado Que ele queria praticar Isso aqui no Brasil E não era permitido Um dia eles praticam Até oficialmente Quer dizer Para ver Eu conheci lá no Paraná Em Curitiba Um jovem médico Que ele até chorava De desgosto De que ele queria Porque ele queria Porque ele enxergou Então assim tudo Às vezes Quando não chegou a hora Quando chegar a hora Minhas filhas Quando chega a hora De qualquer coisa Ninguém pode impedir Quando chega a hora Agora antes Da hora Não adianta bater Se debater Batalhar Lutar Porque se não chegou Porque tudo Como eu disse E repito de novo Que nada acontece Na terra Sem o consentimento de Deus Então tem um mistério No cosmos O cosmos É um conjunto harmonioso Então tem um mistério Que ele É acionado De acordo com A chegada da hora Tenho todos A minha paz Esse mistério Eu prefiro Nem Nem Porque se o mistério De Deus São insondáveis Nem adentrar Salvo-se Meu pai Me revelar Há quem diga Que Cristo Sabe tudo Quanto equívoco Quanta fantasia Eu não sei nada Só o meu pai Sabe tudo Cristo Quer dizer O ungido Então meu pai Me ungiu E vai me deixando Saber as coisas Na medida Que a necessidade As necessidades Se fazem Mistério Tenho todos A minha paz Pessoal Vamos para um breve Intervalo Já voltamos Voltando pessoal E a próxima Pergunta É de Albert Einstein Do DF Em termos práticos Como diferenciarmos Os humanoides Dos humanos No mundo cotidiano Há alguma característica De comportamento Ou pensamento Que só os humanos Possuam? Bem meu filhinho A conduta Por exemplo O princípio da psicologia É a palavra O princípio universal Através da palavra Que se identifica Psicologicamente Uma pessoa Ou a performance dela O perfil dela A índole É bem possível Observando com perspicácia Descobrir O que sai da boca De uma pessoa E ver o que Tem lá dentro Então os humanoides Se denunciam logo Primeiro Porque são realmente Extremos Estão se referindo A bípedes Com aparência humana Está Segundo eu compreendi Eles têm aparência humana E tal Mas quando eles começam A abrir a boca Pode sair Muitas frases Interessantes No marcaria uma abobrinha no meio Então não adianta É assim Através da observação Da análise Da observação Que se identifica Os humanoides Que pode ser Qualicado de humanoide Um projeto humano Alguém que aparentemente É humano Segundo eu Pelo menos é isso Que eu estou entendendo Da pergunta dele Então Porque tu sai Numa rua aí Numa praça pública Como eu falei Tantas vezes Nas praças públicas Aqui em Brasília Em 80 Tem 5 mil pessoas Comigo Na praça Toda da TV E aí por diante Em São Paulo Rio de Janeiro Na praça Em São Paulo Rio de Janeiro Assim de lá Aí eu vejo No meio O povo Todo aquele povo lá E quando às vezes Surge alguém Fazendo pergunta De acordo Com o jeito De perguntar Eu percebo Que está De um ser humano Uma pessoa inteligente Uma pessoa Né E outro Aparece lá Que abre a boca E sai Uma abobrinha Quando não sai Assim um verme De dentro da boca E aí eu vejo Que aquilo é um Não é uma noite Então é No sentido Digamos assim Da qualificação Do psiquismo Do indivíduo Não quer dizer Que o psiquismo Vejam bem Minhas filhas Tem Eu já falei Sobre isso Outras ocasiões Existem Béstias Que reencarnam Precocemente Com uma Indumentária Carnal Igual a Humana Por falta De Matrizes Bestiais E porque A fornicação O excesso De procriação A procriação Desordenada Sai Muitos fetos De dentro Do gestante Que não Encontra um espírito Evoluído Para reencarnar E a lei da atração Coloca Por coincidência A esposa Coloca o indivíduo O bicho Que tinha que reencarnar E não tem Matriz Ele reencarnou De uma Mulher Porque ela Ficou grávida E não tinha Nenhum espírito Evoluído Para reencarnar Então precocemente O indivíduo Vem ao mundo Com a indumentária Carnal Parecida Com o humano Mas o titular O chofer Que vai lá dentro Eu vejo o corpo Como um veículo E o espírito Como um motorista Um chofer Um condutor Que está lá dentro No corpo É assim que eu vejo É assim que eu ensino Então aquele que está ali Não é ainda Preparado Não é ainda Evoluído Aí há quem Chame ele de humanoide Não sou eu Ele falou Eu deduzi que Pelo que ele falou É isso E isso não precisa ser muito Não precisa ser Intelectual Não precisa ser curto Para identificar isso É no dia a dia Quantas vezes Eu vejo pessoas Assim dizendo Isso não é uma besta Isso é um animal Olha o comportamento Deve estar uma besta Quer ver que o indivíduo Se comportou Como Uma besta É isso Mais ou menos Aqueles que Inclusive usam O nome de Deus Para fins lucrativos São bichos Mais Aves de rapina Também humanoide Mas com Talento de Aves de rapina Lobo Com pé de ovelha Etc Eu não vou nem Se Ai Cai um Pedaço dos céus Se eu pudesse Falar o que Eu tinha que falar Mas eu só vou Poder falar O que eu tenho que Falar Quando meu pai Permitir Para Uma Maioria O ver Se eu não Adelho Falar Aqui Geral Olham Os Ignorantes Os Que pertencem A árvore do mal Ficariam Me odiando Então eu falo Só o que eu posso Falar Meu pai é que Regula a minha boca Ele Há de sempre Me mostrar O que eu posso E não posso falar Tem coisa que eu posso Falar daqui 10 anos Daqui 15 anos Então depende Senhor Não quero viver Aqui na terra Não segundo Se não só para Cumprir a vontade Do meu pai Tenham todos A minha paz Marcio Stock De Guarati Etá Inri Às vezes existe Uma certa confusão Da minha parte Sobre livre Arbítrio Se nada acontece Na terra Sem que seja Da vontade De Deus Então como Responsabilizar o homem Pelos seus erros No caso de algum Acidente De carro Por exemplo Se estava Do karma dela Morrer Então negligenciar Cuidar bem Do carro Não seria tão Errado Pode explicar Cuidar bem Do carro É óbvio Que se tu não Dá manutenção Para o teu veículo E ele fica Sem freio De uma certa Forma Uma forma Sútil Tu está Te suicidando Lentamente Então nesse caso Não é questão De livre-arbítrio Nem karma É burrice mesmo É imbecilidade É estupidez Já tu sabes Que para andar Com o teu veículo Tem que ter freio E tal Então se tu Negligencia Tu está pedindo Para antecipar O teu passamento Ou às vezes 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 Tu esperava Te suicidar De suicidar Desse jeito E acabas O resto Da tua vida Em uma cadeira De rodas Tetrapréstico Dependendo De favores É nem sempre Se consegue suicidar Assim Homeopaticamente Então Alto lado Cuidado Fique esperto Mantenha o teu veículo Na manutenção Então Ande a pé Que faz um bem danado Eu já ensinei a doença Se alguém tiver convidado Para caminhar Uma légua Caminha e duas Não sei se a medida Foi bem essa Mas mais ou menos Por aí que eu falei Cada linguagem Em cada época A linguagem Não é verdade? Não vou me dar o trabalho Agora de ir lá Olhar na Bíblia Como é que a linguagem Adelante meus filhos É para a frente Que se anda Guilherme Feldins Do Rio de Janeiro Colocar em animal De estimação Nomes de Satanás Demônio Desgraça E outros nomes feios Pode atrair energia negativa? Olha só Bem-vindo ao mundo Vivos Guilherme Feldman Hante tempo Eu não ouvia Notícias tua Não é o seguinte O melhor Quando alguém Quer botar um nome Num animal De estimação É melhor Colocar um nome De estimação Entende? Porque colocar um nome De demônio Coisa assim Gera sim Energia negativa Porque todas as pessoas Que escutarem Aquele animal O nome daquele animal Se tu colocar lá Como seria o nome De um bicho perigoso Aí Depois ele pode até Mal-mal 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 Até que Mas o nome Assim muito Nefasto Daí tu Ah Cobra Não pode mudar Vou dar Não pode falar Não é cachorro Não é Incristo Até os anos Até os anos Não é um nome Porque faz uns 10 anos Que ele Deixou o corpo Não é um cachorro Mas deixa eu falar Isso é outra coisa Então ele não pode Pode colocar O nome que tu gosta Até por tu vai cumprir Com um demônio No teu quintal Bota lá o nome dele De Kirila De Satanás Pô tu vai falar Ah eu chego a visita Ah esse aqui é o Satanás Fica meio chato Põe nome simpático Nome de um personagem Que tu gosta Tem Tem em todos A minha paz Donald McFly De Boa Vista Inri Qual o seu maior inimigo? O meu maior inimigo Ser bem sincero É mais que um não só Ou melhor Ele tem mais nomes Ele é tão Tão Asqueroso Porque ele tem várias pernas Começa O primeiro nome Do meu maior inimigo É É a ignorância Esse é o meu maior inimigo Aí depois vem Não sei É quase que o sinônimo Da ignorância É a mentira Porque o mentiroso Ele ignora Desvanta De ser mentiroso E a vantagem De falar a verdade Entende? Aí vem O ódio A inveja A inveja É É o chapéu Dos meus inimigos A prensa Na hora de manhã Que Só me amam Os homens Os homens que me amam São só aqueles Que pensam grande Que conseguem Deslumbrar Que eu não sou um concorrente Que eu não sou um homem Que eu vim a este mundo Que eu sou o filho do homem Que não é homem Que eu vim a este mundo Para ajudar a todos Para Por isso Eu nunca vou poder Possuir bens materiais Logo já não tem perigo De eu concorrer com eles Entende? É A polícia federal Investigou Meu passado E só não conseguiu Pegar o meu futuro Porque eu não dá Mas meu passado Meu presente Um processo De desfausos Da audiologia Ela arrastou 15 anos Ela investigou E viu Que eu não tenho Bens materiais A história é assim Eu nunca vou ter Então como eu nunca vou ter Bens materiais Os homens não precisam Me invejar São os pedidos Meus Os medíocres Que me invejam Os filhos de Deus Os seres pensantes Dizem Olha aí Está aí o Iri Ele veio aqui Para nos ajudar Ele veio aqui Para fazer eu viver melhor Com minha esposa Me orientar Com meus filhos É para isso Que o Iri Está aqui Não sei por que Me invejar O Iri Me observa Em todos os sábados E vejo Todas as minhas Declarações Percebam Que eu estou aqui De passagem Só para cumprir A vontade do meu pai Que não tem Não só que eu sou Proibido por ele Mas eu não tenho Ambição pessoal Eu nunca vou ter Entende Estou já Com 44 anos De vida pública Né E tenho agora Já 65 anos Entende A minha forma de amar É diferente Eu amo as pessoas Os seres humanos Pelo espírito Às vezes eu até Fico irado Quando eu vejo Que alguém Determina Ou discrimina Alguém Por causa Que o olho dele Não é Verde Azul Não Para mim O que vale Para mim É o espírito O espírito Não tem cur Entende É meus filhos Então Minha forma de amar É claro Que muitos vão descobrir Só quando eu não tiver Mais aqui Olha só Aí eles vão ter certeza Que eu vivi aqui Só para cumprir A vontade do meu pai Que eu queria Só o bem Só o bem Quando eu falo Quando eu falo nos finais De programas Sempre E falarei de novo Hoje Que na luta Do Pai Senhor Em Deus Que é em mim Sem exceção Continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra É verdade Entende Então não é Um discurso Blá 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 É o meu sentimento Quando estou Às vezes No aeroporto Onde quero que eu vou Entende Eu olho As pessoas Eu sinto Claro Que eu não posso Ficar Não sou como uma espécie De Não sou também Um palhaço Fiquei Se arregando Não sou uma água De mascapa Não posso ficar Me arregando Para todo mundo Nem tampouco Sair por aí Beijando Todo mundo Não Só que Na verdade Eu represento Meu pai Então tenho Que ter sempre Uma postura Vocês podem ver Já me vivem Num programa De humor Posso estar Num lugar Mais Estranho Mais insólito Eles mesmos Os humoristas Me disseram Que perceberam Que eu não Deixo Ninguém Cometer O crime De lesa Majestade Contra meu pai Senhor Deus Porque eu represento Ele Onde estou Não importa Onde Uma vez o pai Me desafio E diz assim Então eu quero te levar Lá na feira do sexo Onde vêm Os objetos sexuais Para mim Me leva Onde tem gente Eu vou Eu aceitei Porque meu pai disse Que eu tenho Aparecer para a humanidade Aí eu fui lá Daí eles ficaram Me mostrando Aqueles objetos Que para mim Não representam Nada Um objeto de plástico Sei lá E daí Um perguntou assim Quer levar Um para Levar para a tua casa Eu falei Eu não lembro Mas quem era Quem é Que falou Esse coisa Lembra? O Ceará O Ceará Entende? Foi levar para aqui Então eles pensavam Que no ambiente Desmemorado Ainda pediam O pai Uma bênção Para os que estavam lá E pronto Não sei se chegaram O Ceará do mesmo O Ceará do mesmo Então eu tenho Usamos todos assim Entende? Então Mas o Emílio Surito Percebeu Esse mistério O Ceará E o outro Venície Não importa Não importa É o Venície Algum daquela minha turma Isso Algum daquela minha turma Que me ama E que eu os amo também Então para mim Não existe Eu olho as coisas Diferentes meus filhos Diferentes Uma vez Já que estou Nesse território Me lembrei agora De que quando cheguei Em Tagna No Peru Veja o mesmo Eu tinha recém Feito o jejum Ainda era Final de 79 E aí E quando cheguei No Hotel Imperador Lá em Tagna No Peru Um indivíduo Chegou para mim Assim De repente Está indo Fazendo ficha De repente Assim Olha Se tu és Cristo Tu tem que vir falar Aqui na minha boate Boate ali embaixo do hotel Boate imperial E eu Vim falar para os pecadores Claro Vim falar Para os pecadores Na linguagem Daí Por suposto Claro que vou Mas eu pensei Que ele estava brincando Não Não imaginei Que a coisa Era séria Fui para o alojamento Tomei meu banho Enfim Cheguei de viagem Tinha vindo de arica Do Chile Aí quando Meia noite Estou já repousando Bato na minha porta Com força Diz Quem é Falou Está na hora Está na hora La gente te aguarda Que que é isso Abri a porta Você diz que ia Lá 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 Em La boate E sou de La boate Imperador Mas que é isso Botei-me Antônio Que foi Cheguei lá Comecei a falar Me colocaram A falar Para quem não sabe Devem saber Tem um lugar Que eles colocam A mulher Para a estetística É um lugar Que fica Uma luz acesa Todo mundo As luzes Todas apagadas E só tem Aquilo clarão Lá me colocaram Me levaram lá Eu comecei a falar No início Eu via de lá Onde eu estava Muitas pontas De cigarro acesa E uns cochichos Mas depois De uns 5 minutos Dava para escutar Uma música Do aí Não sei Que mistério Que as cigarras Foram apagadas E todo mundo Estava escutando Aí quando Eu terminei De falar Pedi ao Pai A bênção Naquele lugar Naquele ambiente Inóspito E não sei do que se falar Poxa Poxa E daí Eles No dia seguinte Veio lá Um funcionário Do governo Perú Que estava De passar Um fiscal Bateu na porta E disse assim Verdadeiramente Tu não eras Uma pessoa Como eles Tu só Podes ser O hijo De Joss Porque da forma Que chegaste Na guarda E falaste A la gente E eu Não vi Não passei Na sacola Pedindo nada Mas sei dizer Que no hotel O pessoal Do hotel Passou Me olhando Diferente Daquele dia Em dentro O pouco tempo Que eu fiquei ali O hotel Ficou Me olhando Diferente Aí o dono Que tinha me olhado A princípio Com hostilidade Quando eu cheguei Aquele alvaro Como se eu fosse Um andarilho Realmente Pegou e disse Que não ia cobrar Mais hotel Apareceram Personas Que souberam Que eu comia Sobre de tarde E vieram Trazer vegetal Para mim E pronto Olha só E eu fui lá Então para mim Não existe Meu pai disse assim Meu senhor E meu Deus Se eu tiver Que ir Em algum lugar Que não tem Dignidade Que não seja Digno Disse o senhor Ele disse Que eu Daria Dignidade Ao local Eu dignificarei Ao local Quando eu estava Na prisão Em Belém No Pará Ficou 15 dias Sendo examinado Para psiquiatras E tudo Eu tinha meu campo magnético Lá No dia seguinte Já o comandante Da cela Me concedeu Uma atenção especial Era um assassino Estava ali Acusado Era um comandante De barco Estava preso ali Por acusado De matar duas pessoas Mas olha Ficou Atendeu-me Durante os dias Que eu estava lá Como se fosse Meu discípulo E logo fiz Uma relação Com alguns Que ficavam Mais perto de mim Que lavavam Minha túnica E como eu só Tinha uma túnica Eu tinha que me envolver Em dois lençóis Igual Minha túnica Pronto Essa é uma história Comprida Vamos lá Para frio Que o tempo Está passado João A palavra saudade Saudade Querido filho É o tempero Do amor A palavra chave O segundo Carro chave Da palavra saudade É o tempero Do amor Às vezes Uma pessoa Convive muito tempo Com outras E virou trivial Virou comum A vida comum Partilhando escova de dente Até Sei lá Banheiro Tudo Agora depois Que ela fica um pouco longe Aí que ela sabe Descobre Quanto ela amou Aí A saudade A palavra saudade Que em espanhol Quer dizer Nostalgia Então É uma coisa assim Indescritível Então Ela só pode Ela só pode ser Arrumada Acoplada Satisfeita No reencontro Mas no meu caso Eu Mato a saudade Dos meus filhos Sim Sabendo Que Todo sábado Quando vem aqui Vocês podem Não saber Mas eu estou aqui Olhando E quando amanhece Quando chega a noite De sexta-feira Que já para mim É sábado Depois do pôr do sol Começo a me livrar De meus filhos Que eu vou encontrar Com eles aqui Eu não posso ver eles Fisicamente Mas eu os vejo Com o coração E sei que tem algumas pessoas Me ouvindo aí agora Que também não são Comigo Sei que tem algumas pessoas Que estão ali me espionando E até Para fazer um juiz Com você Mas sei que a maioria Está aí Porque o coração Começou Entrar em harmonia Com o meu E cada sábado De novo Eu peço ao Pai No final do programa A bênção Para todos E eu sei que os que estão aí Sabem o significado Da semana inteira Depois de eu pedir ao Pai A bênção Eu sei que eles sabem Que eles sentem Um bem-estar Existem pessoas Até que Que a inveja Ou motivos Pequenos Dão um jeito Eu pautento Da outra pessoa Para não poder me ver No sábado Porque Não gosta de ver Como a pessoa Fica feliz Ao me ver no sábado Mas aqueles Que Deus permite Que Deus dá poder Eles sempre conseguem Voltar a me ouvir Aqui Me ver no sábado E quanto mais Eles me veem Me ouvem Renovam as esperanças Quanto ao Senhor Quanto ao Reino de Deus E O ânimo De viver na Terra Mesmo nesses dias Tão conturbados Aparentemente Como diz A Lara Na introdução Sem esperança Tenho todas A minha próxima Hélio de Curitiba No futuro Todos os seres humanos Serão vegetarianos Ou a matança diária De milhões de animais Vai continuar Neste planeta infantil E maluco? No futuro Depois da ecotome nuclear É óbvio Que as pessoas Ficarão Os seres humanos Ficarão tão Mandar o que está No intervalo Da semana que vem Minha mensagem Sobre esse assunto As pessoas Ficarão No futuro Depois da ecotome Com tanto As coisas Que eles vão ver As imagens Que eles vão ver Porque uma imagem Já disse O filósofo chinês Vale mais que mil palavras Eles vão ver Imagens Tão chocantes Que durante Um bom tempo Tanto esses Que sobrevivem Como seus descendentes E não quereram Mais um mercadável Entende? Agora depois Passaram mil anos Mais ou menos Vão esquecendo E alguns Podem começar A prevaricar Mas a maioria Vai amar Se alimentar Do produto Extraído Da mãe Terra E a maioria Esmagadora Vai amar Alimentar-se Com Uma saudável Comida É isso Leandro Santana Do Rio de Janeiro Se o ser humano Veio do macaco Os macacos atuais Estão em processo De evolução Também? Interessante pergunta Mas nem todo macaco Vai ter esse castigo Sobre si De ter virado Nem todos eles Vão ter que Ter o encargo De ser Trabalhado Ser operário E etc Sorte deles Nem todos vão evoluir É porque aí Podem me ver A condição deles Sempre vai haver Macacos Que Privilegiados Eu diria assim Asposamente Ou não Quando falo Aspos Não preciso Nem dizer Que eu estou dizendo Entre água Não é meus filhos Então nem todos Terão assim Esse encargo Porque olha Meus filhos A descoberta Do peso Da responsabilidade Que cai Sobre aqueles Que atingem Os status humanos É muito grande É por isso Que os homens Estão de alguma forma Não querendo voltar Para a bolsa De água Querem voltar Para dentro Dentro das suas Respectivas mães Genitoras Quando não podem Querem voltar A ter crianças Às vezes Eles encantam Ao ver os reis Eles querem Voltar Ser criado Voltar Mamar É meus filhos Isso O grande mistério Que são de eu Explicar tudo isso Melhor Para a humanidade Enquanto é isso Tá Bom O Cuco disse O Cuco disse Que E aviso de novo Que aquelas perguntas Que não podia responder hoje Eu responderei no começo Do outro programa Do outro sábado Então vou pedir ao pai A bênção Antes reitero Uma vez mais Na luz do meu pai Senhor de Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna Divina lei Da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir Se desigualmente A desiguais Na medida Em que se desigual Agora Aqueles que Querem participar Da bênção Os que estão chegando Coloquem a mão assim Se querem participar Da bênção E os que já Os da família Benoelete e Benoelete Já sabem Enfim Os que estão chegando Assim a mão E não assim Como fazem os fariseus Assim Daí Por que não assim Que se colocas A mão assim Me dá uma bênção Meu Deus Daí não consegues A bênção Porque se Passamos de conta Que a bênção Fosse água Tu colocas a mão assim Então a água Escorreria por aqui E assim A bênção O gesto Carinhoso Humilde De pedir para o Senhor Assim Que eu vou pedir Para Ele A bênção Quando assim Daí a bênção Entra Em todo o corpo Com Um formigamento Nas mãos Sentireis No dia a dia O poder Da bênção Do Senhor O Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do Universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Guarda Teus dones temíveis Tu te descobre E tu vem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça E tua E tua glória Retorno sempre Do meu Pai Que a paz De um Com todos No início do programa Eu sempre invoco O Pai De não pedir A bênção Tem o mesmo valor Só que a intenção Naquela hora É que as pessoas Que estão chegando Se restinham Delas a bênção Facultando-lhes Assimilar As palavras Que Emanam do meu Pai Tenham todos A minha paz Até sábado Uma excelente semana A todos E até sábado que vem Emanam do meu Pai